MÚSICA 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 Pode cruzar para o Felipe Matheus, ele bate, espalma, espetacular, Paulo Vítor! Aldaques começa a ganhar força no jogo, cruzamento, toque de cabeça, defende o Paulo Vítor! Vai bem o goleirão da equipe do Santo André. MÚSICA Na zaga do Santo André, vem o Raul, bateu para o gol, espalma, Paulo Vítor! MÚSICA MÚSICA Não mata a jogada, e olha o lançamento do Velic, o chute, sai bem o goleirão Paulo Vítor! Vai no pé dele buscar! MÚSICA MÚSICA Ele prefere o chute de pé direito! Caiu bem ali o Paulo Vítor para fazer a defesa! MÚSICA Matheus, vai chuveira lá dentro, jogou na segunda trava, o desvio! PAULO VITOR! MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri